Vai, vai, vai. Oi, gatinha, tudo bem? Então, será que esse corno aí do seu namorado, ele já saiu daí? Enfim, tô só mandando esse áudio aqui pra gente, sei lá, quando você sair daí a gente poder marcar alguma coisa, sei lá, um jantar, um vinho, a luz de velas e essas coisas assim. Isso ficou simplesmente ridículo. Tá, a gente tá um pouco sem sinal aqui, vai demorar pra mandar, mas lá na sala é o lugar que tem sinal, rapaziada. A gente precisa chamar a Erika agora, por quê? Porque a gente começou esse vídeo aqui do nada, que a gente vai zoar com a cara do Zanella. O Zanella tá muito saidinho, né, Rafa? Pô, o cara tá, ah, não, porque a gringa, ah, não, porque a Madu. Hã? Que? Foi mal, foi mal. Não, brincadeira, tipo, eles tão, tipo, ah, da B.O. com a Madu, a Erika já ficou com os filmes. Da B.O. com a gringa, a Erika já ficou com os filmes. O Zanella fala que o passado dele condena ele, a Erika já ficou com os filmes. O Zanella fala que tem um monte de menina que dá em cima dele, já ficou com os filmes. O Zanella fala que ela pode ser o Ebicorna, já ficou com os filmes. Então, entendeu? A Erika só se ferrar nessa. Agora chegou a hora do Zanella se ferrar um pouco, né, Rafa? Beleza. Por quê? Esse áudio aqui, quando eu chegar pra ela, a gente vai lá, vai chamar ela agora, vamos combinar com ela. É, é. E a Erika vai fingir que tá conversando com outro cara, no caso, o Zé Bonitinho da Galba. Bom dia pra vocês aí, rapaziada. Deixa o like já no vídeo. Meu Deus, você não força nem um pouco a voz, hein, Rafa. Ah, calma aí. É voz assim, viado. Ah, tá, entendi. Entendi. Não, não, deu isso aqui. Tá, cadê ela? Ô, meninas. Vocês viram a Erika? Não, não tá aí, não? Ué, onde é que ela tá, então? Tá, cara, menina. A gente tá passando protetor, tomando sol. É, é bom passar protetor, que esse sol aqui de 40 graus... Ué, ô, Rafa, mas... Não, não é possível que duas da tarde, de um lindo dia desse, os caras tão dentro do quarto. Tão encado no quarto, sendo que a gente veio pra roça, pra aproveitar a natureza. Não, não é nada que ficava, não, agora eu sou car boy, agora eu sou car boy. Vai ficar no meio do quarto, velho, o dia inteiro. Nossa, quase que eu derrubo a porta. Avião chamando a Erika. Todos chamando a Erika para o embarque. Vocês estão falando sério? Que num dia lindo desse, vocês vão passar o dia inteiro jogando sudoku aqui no quarto. É Wonders of War. Eu tô ajudando ele. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos viver a vida. Se não é car boy, nossa, que quer. Eu tô já no level 96. Ô, level 96, então fica aí rapidinho, que a gente precisa trocar uma ideia rapidinho com a Erika. As meninas precisam falar com ela lá sobre protetor solar, elas precisam de dicas, entendeu? E aí, daqui a pouco você vem aí também, tá? Palco furado, qual que é a fita? Termina aí o seu sudoku, tá, velho? Se eu não me falar a palavra, eu termino. Sem... Hum... Esposo. Osso. Já foi. Já botei. Tô nem aí pra esse sudoku, vai, vem aqui. Ai, zanela, caralho. Palavra cruzada, tá? Daqui a pouco ele tá com aquelas revistinhas lá e a caneta assim na orelha. Ô, Erika. O que foi? Vê seu celular aí rapidinho. Eu não sei se você recebeu o áudio. Tô sem sinal aqui. Você tá com 4G? Nada. Nada? Ah, nem mandou o áudio também. Calma aí, deixa eu sair no lugar. Zerado. O que você tá fazendo? A gente tá fazendo uma pegadinha dos olhos. O que foi? Ah, velho, não vai ter nada. Não tá funcionando aqui, nada. Tá, então faz o seguinte, grava do... Nossa, mas não vai dar. Só se ele grava. Grava pelo... Ai, mandou. Mandou. Mandou aqui. Mas não vai chegar, não tô com sinal. Ah, você não tá? Então grava... Nossa senhora. Não tá com nenhum de sinal? Calma aí, eu vou tentar compartilhar a minha internet com você. Pega aí. Já tá aberta, na verdade. Eu acho que funciona, velho. É, depois dessa eu vou ter que trocar a senha mesmo. Mas eu... Ô, Érica, o que tá acontecendo? Usa nela. Toda hora tá atirando você. Sim. Com a gringa, com a Madu. Hum. Falando que várias meninas estão em cima dele. Falando que o passado dele condena ele. E várias outras coisas, né? Só que você só se ferrar nessa história. Chegou a hora dele se ferrar também, né? Então o que a gente fez? O Rafa gravou um super áudio. É, óbvio. Tudo pelo entretenimento, tá? Lembrando aí. Dando em cima de você. E você vai pintar, ouvir esse áudio perto dos anelos. Tá. Pra gente ver qual que é a reação dele. Então eu tenho que chamar ele pra ir pra piscina, senão vai ficar muito estranho. Isso, isso. Boa, como se ele tivesse... Como se você tivesse conversando com outro cara. Então você fica lá na piscina. Quando a gente chegar, você vai estar ouvindo o áudio, tá? Tá, colocar o som no máximo. Fica de postas pra... Tipo, como se você não tivesse vindo. Vê se você recebeu o áudio. Não? Não. Então faz o seguinte, Rafa. Grava ali do celular dela. Grava no gravador de voz mesmo. E você joga... Solta. É, joga no gravador de voz e solta. Aí quando ele pediu seu celular, se bloqueia. Ele fala, não, não é nada não, amor. Não, não, não. Então a gente vai ver se vai ficar com ciúme de você ou não. Porque é importante, né? Vai lá. Grava aí, Rafa. Não. Pô, gente. Eu tô realmente com medo disso aqui der errado. Oxi, o que esses meninos tem de lado na piscina? Tomando o sol de lado, é? Tava conversando aqui com o Taspo, mano. Tô muito feliz. Porque ele tá... Agora que a gente saiu, gente. Ele tá lá com a casa nova dele e tudo mais. Nem deu pra aproveitar direito. O Taspo é um cara que, mano... É, a gente não tem muita convivência, mas ele é muito gente boa com a gente, velho. Então... Opa, 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 opa. Ó, eu vou trazer uma dica aqui já pro mundo, é melhor. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Oi, gatinha, tudo bem? É, eu vi que você tá aí por Londrina e tal. E assim, eu queria saber se, né, a gente não podia desenrolar alguma coisa. Eu tava vendo seus stories aí, enfim. E se você quisesse, sei lá, a gente comeu uma pasta italiana com um vinho. E olha o som de passarinhos tocando, é... É só avisar que eu tô aqui, tá bom? Eu tô morrendo de saudade de você. Aquele dia foi muito bom. A pasta italiana é um macarrão? É. Exatamente. Tá. Faz o seguinte, vai lá. Fica ali, ó. Sem tadinha ali de postas que a gente vai chegar, talvez... Rafa, nosso plano tá começando a dar certo, hein? Força a voz. Força a voz, não é legal, né? Tá, é um pouco. Calma aí. Tá. Bora lá. Calma aí, porque tem mais sujura. Já abriu. Olá, gamer. Olá, gamer. Olha a cosquinha. Bora, bora. A Erika tá te chamando lá na piscina, mano. Ela falou que vai ficar lá na piscina e tá pedindo sua companhia. Não dá pra ficar aí. É, é, é. Bora. Dia lindo desse, é cowboy, tem que aproveitar. Natureza, larga o celular pra lá e bora. Pera aí, não já, mano. Vai, Rafa, coloca o seu chapéu. Ô, moçada. Pronto. Gostou? Rafa, você é abelha pra caralho. Isso é o que, porque cowboy nem deixa a franja aparecendo. Você pega a franja e você coloca. Nossa, mas ele... Ah, é abelha. Então, por isso que aquela música, ela... Ah, agora tudo faz sentido. A abelha é o quê? Os cowboy... Igual você. Os cowboy nutella? Exatamente. Vai, vai. Vamos pra piscina, vai lá. Isso é abelha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gássima, tá tudo de bom. Oi? Gássima, tá tudo de bom. Ah, elas estão por aqui, né, velho? Ô, gente, que modalidade de tomar sol é essa aqui que eu não tô entendendo? Ué, tem que tomar sol de lado pra pegar a marquinha aqui. Ah, isso aí é migué. Sai do meu sol. Ah, tá queimando. O pé tá queimando aqui, velho. Senta aí, Isa. Vamos ficar aqui de boa. Tá, então, bota o pé aqui na água, ó. Aqui, ó. Vai molhando aqui, ó. Ai, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Ai, tá queimando, velho. Pega o ginelo, Ju. Ai. Tá, parou de queimar agora. Ih, é o ginelo do G. Agora tá estiloso, rapaziada. Vamos ver. Tamo aí. Sabia que tu era, mano. Tu era o quê, rapá? Tu era, mano. O que é isso aqui, né? Guiazão bom hoje, né? O que é isso, Erika? Erika, eu não sei se você sabe, mas deu pra todo mundo ouvir essa conversa aí. Não sei quem é, não sei quem é, não sei quem é. Ô, mano, não mexe no celular dela, não, Zanella. Não sei quem é, foi do nada. Foi do nada? A gente estranha no... E esses saudades daquele dia aí, no final? É, a gente estranha no Instagram. Ah, a gente estranha no Instagram, né? Ela tá porrindo assim, irmão. Tá assim, pô. Tá comigo aqui. Se quiser matar alguma coisa, pode me chamar aí. Tô te mandando meu contato aí. Tá tomando teu cu, hein. Chama ela mais, não. Que isso, Zanella? Já vi eu trocando ideia, não gostei, não. Ô, Erika, qual foi o último menino que te mandou mensagem? Não foi alguém da sua família, não, né? Não. Foi não, porque eu vi, tava chamando ela assim, de gata e de linda. Ninguém chama a mulher de gata. Que? Ô, Zanella, a gente gravou esse áudio pelo gravador de som, mano. Era zoeira. Era o Rafa falando, velho. Era o Rafa? Você deve ter xingado algum familiar da família dela, velho. Não era o Rafa, não. Você deve ter xingado alguém da família dela, velho. Quem que era? Quem que era, era? O que ele mandou? Ele mandou esse áudio pro meu pai. Meu Deus do céu, Zanella. Você não fez uma merda dessa, velho. Mano, por que você não salvou o contato do seu pai? Por que a internet tá ruim, tava com a conexão? Nossa, Zanella, que bola fora, velho. Era pra ser uma pegadinha dos olhos, você vai acabar sem o piu-piu, mano. Nossa, amigado, tô brincado. Por isso que tava linda, gata. É. Seu pai te chama de minha linda. Nossa, pergunto. Nossa, amor, apaga aí. Já apaguei, já apaguei. Ah, nem enviou ainda, graças a Deus, por causa da internet, mano. Andou mal, mano. Pera, a gente fez pelo gravador de som, porque tava sem internet, mano. Aí você pegou o primeiro contato. Tá no bagulho de som? Puta merda, mano. Deixa eu comer o quadro de arrumar. Não, amor. Vai pegar pesado, né? Aí, Sogrão, eu gosto muito de você, mano. Eu pensei que era um gay em dano em cima do seu tesouro. E eu, como homem, eu tinha que proteger ela. Nossa, amor. Érica, obrigado, viu? Deu muito certo. Parabéns. Foi muito legal. Nossa, ainda bem que o sinal aqui é fraco. Nem chegar em viú, enviou, mano. Nossa, velho. Tá. Ele pegou o seu gringo em dois segundos. Nojo, já pensou? Bate aqui, boiadeiro. Pra seguir esse chapéu. Quem que mandou esse auge, viado? Não, eu tô de câmera. Eu tô de câmera. Vai pra lá, seu boiado, seu boiado. Deu celular, joão. Deu celular, trouxa. Bota aí, ó. Bota aí na toalha da madura, sua namorada, vai. Ô, Rafa. Mas esse pico pesca... A gente vai ter uma conversa ali dentro. Tá, vamos lá ter uma conversa. Ó, Zarela. Vai esconder os tifes. Pô, você tá fazendo mais que o viado, pousa. Aqui, ó, pra você. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, Rafa? É. Gostou? Gostou? Adorei. Amor, né? Tamo junto, então, rapaziada. Com Deus, até amanhã. E tchau. Não, vocês entenderam o que acabou de acontecer aqui? Eu entendi. Eu vi. O pai do Zanella vai matar ele. O pai do Zanella não, o pai da Erika, né, vai matar o Zanella. Mas tá bom, gente. Agora a gente vai aproveitar uma piscininha aqui e é isso. Falou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.